Eu sou motorista, meu pai sou motorista, pai do meu pai sou motorista, pai do pai do meu pai sou motorista, pai do pai do pai do pai do pai do meu pai somos sexuais. Quem disse que só os adultos aprendem a contar mentiras? As crianças também conseguem caprichar quando o assunto é inventar histórias. Quem abre a porta? Lúcio, Lúcio Fer, o diabo me sai, a minha sogra. Ela falou, já foi bebê, já fui bebê, já fui menino, já fui adolescente, mas eu já sou um alcoólatra. No 16º concurso Pinóquio na categoria infantil, dois candidatos escolheram representar um homem bêbado. O também conhecido pau d'água ou cachaceiro foi o personagem utilizado pelos pequenos para conquistar os jurados. Você perdeu na frente da minha mulher. Falei, ah, desculpa, não sabia que ela veio dela, rapaz. A apresentação de Alisson de Oliveira com dois amigos conquistou a plateia. A criatividade e a mistura de um dos esportes mais populares no Brasil, o futebol, com o rap, chamou a atenção. Além, é claro, da coreografia ensaiada. A combinação fez com que eles ficassem com o primeiro lugar na categoria infantil. E foi muito tempo de ensaio? Como é que foi essa preparação? Não foi muito tempo, não. Em dois dias já tinha decorado tudo, já. Você teve o apoio dos amigos? Isso aí. Tá feliz agora com o prêmio? Tô, hein? Muito. Imaginava que com os outros concorrentes vocês iam ficar em primeiro? Não. Acho que nós íamos ficar em segunda, senão em terceira. Conseguiram primeiro, então? Conseguiram primeiro. Na categoria Melhor Causo, o sotaque e as histórias de um alemão, interpretado pelo eletricista Saulo, com um figurino um tanto hilário, ficou com o primeiro lugar. Ela é tão pequena que se a gente for brincar e dar um tapa na poluína dele, a gente acerta o cox dele. Bom, pra falar a verdade, eu não tinha nenhuma gana de ganhar o concurso, mas na verdade foi mais assim por brincadeira do pessoal da faculdade, né? Aí a gente acaba, no dia a dia, aquelas coisas corriqueiras que vão acontecendo, que são engraçadas, a gente vai incorporando no personagem. Na verdade, foi até de última hora pra fazer a inscrição. Aconteceu que o pessoal falou que tinha, eu nem sabia. Eu vim na seleção, fui selecionado, e daí a gente, no decorrer da semana, foi juntando tudo aquilo que é feito na faculdade, que a gente sempre, os colegas de faculdade, ainda dá muita risada. A gente acabou, digamos assim, enriquecendo o personagem. Creusentina foi a atração da noite. Prima do presidente dos Estados Unidos, ela deixou um cargo na Casa Branca para participar da inauguração da Estrada Boiadeira ao lado do prefeito, no dia 1º de abril. Afinal, para ganhar o concurso de causos e mentiras, vale até participar da inauguração da tão sonhada Estrada Centenária de Campo Morão. Eu tenho a inauguração da Estrada Boiadeira, e eu quero ser lá. Eu vou... A diarista Cleonice foi a responsável por dar vida à personagem, que ficou com o primeiro lugar na categoria maior mentira. Estou muito emocionada. Estou muito emocionada por ter ganho, por ter pouco tempo para ensaiar, que eu resolvi apresentar, faltando poucos dias. E pelas crianças que ganharam, que eu ensaiei eles também, por eles serem ganhados em primeiro lugar. Estou muito emocionada mesmo. E todo ano vocês veem que estão aumentando a participação, é mais pessoas. O nosso número de participantes para a eliminatória, tanto do infantil como do adulto, foi bastante competitivo. Então isso é importante, vai aumentando a criatividade. Como vocês puderam perceber, a criatividade aumentando bastante. Eu senti de tudo um pouco na vida. Eu sou empresário hoje em dia, empresário do ramo de ervas medicinais. Naturalmente, eu tenho uma empresa que chama-se EFA Life. Quer ficar maluco? Perguntei e me coma. Vou dar um último recado. Se vocês estiverem perdidos, forem passados na capital, escutarem um esforjão, um esforguete, e não for o dia do jogo, podem enxergar para a mercadoria. Já está comigo, não é? Não, não. Boa noite, tchau. Já votamos com o outro. Já votamos com o outro.